E aí galera do canal Review, hoje eu vou fazer o review do Sony Xperia P. Primeiro a gente vai falar do design dele, é um design muito idêntico ao design do Xperia U e Xperia S. Não muda quase nada mesmo, né? Eu vou falar, mostrar tudo aqui, mas primeiro a gente vai falar um pouco da ergonomia. É uma ergonomia muito boa, você pegar na mão, segurar ele. Não é um aparelho pesado, ele pesa apenas 120 gramas. E vamos lá, vou falar do design dele. Ele é de aço escovado, isso mesmo. Enquanto o resto da linha Xperia é plástico, ele é aço. Uma coisa bem interessante, né? Vamos lá. Aqui na frente a gente tem uma tela de 4 polegadas. A câmera frontal. E um LED Javis, o logo da Sony. O nome Xperia. Essa parte aqui transparente. Aqui a gente tem a caixa de som. O botão de energia, tá? Liga e desliga também. A alavanca de volume. Botão exclusivo pra câmera. Muito bom isso. Você não tem que tocar na tela pra tela não... Perdão. Pra foto não sair trebida. O lugar onde botar o SIM. Tá? Porque ele não tira a bateria. Tira a capinha de trás. E... Então. Essa coisa é difícil de botar, viu? Mesmo com o SIM dentro. Mas com o SIM dentro isso aqui não fecha. HDMI e cabo USB. Entrada pra cabo micro USB. Aqui a gente tem dois parafusinhos. Né? Aqui a gente tem a entrada pra fone 3.5mm padrão. Né? E o microfone. Aqui a gente tem a câmera. O LED. Logo da Sony Ericsson. Nome de novo. Xperia. E é isso. Ah, uma coisa. Ele pode trocar de capinhas por causa disso aqui. Se eu vi isso, tem isso. Porque ele pode trocar de capinhas. Vamos lá. Aqui a gente tem o aparelho. Vou falar um pouco agora da tela. Ele tem uma tela de 4 polegadas, tá? TFT capacitiva. Viu? 16 milhões de cores. 540 por 960 pixels. É uma tela muito boa. Como eu digo. A Sony sabe fazer tela. A Sony sabe fazer um bom aparelho. Ele tá travando aqui. Não sei porquê. Porque ele não é muito de travar. De fato. Ele não é de travar muito. Eu joguei alguns jogos. Do tipo Temple Run. E ele não travou. Enquanto no Xperia S. Travou. Né? Vamos lá. As transições até pouco tempo. É uma transição muito boa. Mas agora tá meio larginha. Deixa pra lá. Ele tem 16 GB de armazenamento interno. Ele não coloca cartão de memória. Viu? Se você pensa que ele coloca, não coloca. Ele não tem entrada. Ele veio com o sistema operacional. O Ice Cream Sandwich. Tá? O telefone. Versão. 4.0.4. 4.0.4. E a Sony já prometeu pra ele a atualização pro Jelly Bean. Pra quem acha que não vai vir. Pode comprar despreocupado. Se for questão de atualização. Ele vem. Acredito que o aparelho que só mais atualiza com ele. É o Nexus. A linha Nexus. Né? Que é a que mais tem atualização. Sempre vai ter. A Sony. Ele primeiro veio com o Android 2.3. Meio que errado isso. Doido, né? Porque. Em uma época que já tinha o 4.0. Já tava. 4.0. Já tava velho. Ele lança. Com o Android 2.3. Isso de fato. Deixa a pessoa meio com o pé atrás. Mas com receio de comprar. Mas agora eles já disponibilizaram a atualização pro 4.0.4. Só que nessa atualização. Alguns aplicativos nativos do aparelho. Pararam de funcionar. Que foi o caso do TimeSkate. Pra quem conhece. TimeSkate parou de funcionar. Com aquela atualização. Mas a Sony mandou uma nova atualização. Do sistema. Que não foi o Jelly Bean. Foi pra melhorar. Pouco sistema. Pouco sistema, claro. E. Voltar a ter. A trazer. Alguns aplicativos. Aqueles aparelhos. Que são da. Que são. Da operadora. Não. É muito difícil vir. Essa atualização. Viu? Eu digo logo. Porque o meu Xperia é vivo. E não veio. A atualização pra ele também. O Xperia 1S. Tem até review dele aqui. Veio isso. E veio alguns outros programas. Pra quem não sabe. O processador dele. Eu não sei porque ele está lento agora. Ele não é assim. É um dual core. De 1 GHz. Tá certo? É um bom aparelho. Que eu não vejo muito isso. Ele está travando. Está travando mais agora. Porque antes ele não estava travando mesmo. Vamos jogar Temporal. Voltamos aqui. Tá? Vamos lá que veio o Temporal. Ele não está travando. Eu sei que muita gente quer comprar um aparelho que possa jogar isso aqui. Eu já joguei muito. Mas isso me viciou por um tempo. Mas depois deixei de ser viciado nisso. Tá certo? Não é uma coisa muito... Ó. Já me... Ih, perdi. Como vocês estão vendo... É, morri. Voltando, voltando... Pronto. Ele não estava travando. Está travando esses aplicativos. Não? Sei por quê. Vamos lá. Vamos falar... Dos aplicativos que a Sony colocou nele. A gente tem contato, telefone, mensagem, navegador, timescape, configurações, guia de configurações, welcome, álbuns, alarmes e jogos, câmera, e-mail, play store, facebook, agendas, agenda mapa, gmail, gtauque, navegador, gps, local, latitude, calcula. Youtube, whatsapp, mac, arfe, segredo, dispositivos conectados, notícias e clima, downloads, adobe, hinder, backup, restauração, notas, astro, filmes, slides, remarks, pesquisa, for square. É um aplicativo que recomenda, é um aplicativo que recomenda aplicativos para você. Update Center, o que é que ele faz? Todas as aplicações e até sistema operacional quando tem que estar para ser atualizado. Eles colocam aqui, tá? É Google+, é a Games, gerenciador do LiveWeb, chatting grupo, ajuda, rádio FM, MovePro, Offset, PlayNow, track ID, crackler, configurações, Chrome. O Chrome veio nessa nova atualização, viu, gente? Games também veio nessa nova atualização, o Evernote, já é mais antigo, tá? Normal. New Handle, sei lá. Office Slides, esse aqui também, o Watch for Xperia veio na nova atualização, e esse aqui foi equipar cheio. Certo? Falando de câmera. A câmera dele é uma câmera de 8 megapixels, que filma em Full HD, tá? Em HD também. É uma câmera muito boa, tá? Como vocês podem ver aqui. Eu tirei algumas fotos, pra vocês verem em todos os, todos os efeitos, todas as cenas, tá? Aqui, ó. Ele vem várias cenas, vou mostrar pra vocês. É uma câmera boa. Não granula muito, ó. Você vê tudo. Você vê tudo. É muito boa a câmera. Você vê todos os detalhes, ó. Não granula. Acho que não dá pra ver aqui, né? Por causa da... Isso, mas aqui dá. O brilho, ó. Pode estar aparecendo ruim aqui, por causa do brilho. Realmente, mas... Pra ele, na câmera. Mas aqui, o aparelho, você vê perfeitamente. Tá? Ele filma em HD e Full HD. Vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Esse aí é o trailer do novo filme do 007. Vou assistir. Aí, pronto. A gente já... Vamos tentar um pouquinho mais. É um filme em HD. Assistam que o filme é bom, viu? Só pelos trailers eu já vi. Eu vou assistir. Vamos lá. É muito bom, realmente. A câmera dele pra vídeo, fotos, tudo isso. Vou mostrar a câmera dele. Vamos lá. Uma coisinha nova. Um escorpião. Ó. Vou tirar foto. Lá. Aqui, ó. Vou mostrar as cenas. A gente tem normal, câmera frontal. 3D, panorama e 3D normal e vai para o panorama. Esse bendito 3D não faz nada. Não tem diferença nenhuma. No aparelho. Eu não conectei ele e nem vi essa foto em 3D. Esse panorama 3D em uma televisão 3D. Mas, se você mexe, fica meio aqueles... Aqueles... Brindes que vêm de salgadinho que era 3D. É aquilo. Não muda muita coisa. É a mesma coisa. Deixa eu só tirar uma foto aqui pra vocês verem. Pronto. Já falta. Não é muito granulado. Meu, gente. Não granula. É uma foto muito boa. A câmera... E a câmera frontal é uma câmera VGA. De 0,3 megapixels. Mas, é uma câmera boa até. Falando de bateria. A bateria dele, em certas... Certas atividades é boa. Em outras não. Em... Se eu estou conectado no Wi-Fi. A bateria acaba muito rápido. Muito rápido mesmo. Só basta estar conectado no Wi-Fi. 3 horas, acabou a bateria. Você não vai poder usar a bateria dele. Agora, se for ouvindo música, você leva umas 5, 6 horas. Só ouvindo música que não acaba. É uma coisa bem legal isso. Mas, a bateria é de quando você precisa mesmo. Se você precisa usar o 3G, o Wi-Fi. E eu não aconselho ele pela bateria. Ele tem uma bateria de 1305 mAh. Que não é tão grande coisa assim. Quanto eu pensei. E outra. Ele esquenta muito. Dá pra fritar um ovo nele. Sem brincadeira. Dá pra fritar um ovo nesse aparelho. Dá. Uma coisa que eu quero falar também dele. Que é do NFC. Ele tem NFC, viu? Eu tentei usar o NFC dele. Não consegui. Já estou... Nossa, eu já estou falando logo. Não consegui usar o NFC do aparelho. Não sei porquê. Achei até estranho isso. Mas é. Não consegui. Achei muito triste isso. Mas fazer o... Vamos falar aqui de mensagem. Teclado dele. O teclado dele pra digitação. É bom. Teste... Opa. Teste... De... Te... 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 Quatro. É muito bom. E ele vem também com o swipe. Opa. Deu errado. Foi o swipe. Ele vem com o swipe. É um bom teclado. Se você... Vira ele. Aumenta agora. Ele não está conseguindo. Não sei porquê. Mas já consegui fazer isso nele. Vamos falar aqui de música. O player de música dele é muito bom. É Sony. É ótimo. Não tem como dizer que não. Vou botar uma música de Shakira pra vocês ouvirem. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Quando vocês puderem ver, é muito bom o áudio dele. O áudio dele é um áudio muito bom, a câmera tem um zoom de 18x, ele tem memória de 16GB, quadro e band de 850, 900, 1800 e 1900, tem Bluetooth 2.1 e Wi-Fi BGN. Tá certo? Nos benchmarks que a gente fez, no AnTuTu ele conseguiu 6403 pontos. Realmente não é uma grande coisa, é pouco. E no quadrante standard, no quadrante standard, deu 2468 pontos acima do Nexus S e do HTC One. É, podia ter uma pontuação melhor, mas é isso aqui. Como eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do canal review de hoje, que foi a review do Sony Xperia P. Ah, uma coisa. O valor dele tá aproximadamente 799, por aí. Se eu recomendo a compra, se você não liga muito pra bateria, se você tem que usar muito Wi-Fi. Às vezes ele dá uma travadinha, mas é bom, ainda. Ainda assim, ele é um ótimo aparelho, eu não tenho o que negar. E você gosta da Sony? Eu aconselho. Agora, eu aconselho muito ele a você comprar esse aparelho. Tá? Porque ele é um bom aparelho, é um dual-code. Tá? Já vai vir, vai ser atualizado já pro Jelly Bean. Não sei se é no meio ou no final do ano, mas vai ser atualizado, uma coisa bem legal. Né? Então, eu recomendo a compra. Dele, ele tá até um preço bem bacana. Pro que muitos outros aí estão, nem tem tudo isso que ele tem, nem é um dual-code. Tá por preços absurdos, esse não. Então, gente, eu recomendo a compra. Pode comprar. Agora, é saber que ele também tem certas limitações, que ele não é... Um tal. O que é que a Sony focou nele? Multimídia. Se você gosta de multimídia, gosta de tirar foto, filmar, ouvir música. É bem legal. Tá? Uma coisa bem legal. Se vocês querem ver o que veio na caixa, eu já fiz o unboxing, viu? É só procurar aí. E é isso aqui. A gente ficou agora com o Sony Xperia P. Curtam o vídeo, compartilhem. Entre no blog e canal review. .blogspot.com.br Tá certo? É isso. E tchau.